Bom dia Jornal Jogo Sério! É com prazer, honra e gratidão que nós anunciamos mais uma edição impressa do seu Jornal Jogo Sério. Portanto, vá até uma das bancas mais próximas de sua residência e adquira o seu exemplar. Se preferir, torne-se um assinante. Basta ligar 98884-6778. A todos, muito obrigado pelo apoio de hoje e sempre. Que Deus lhes dê em dobro e um ótimo fim de semana!